Por favor, as coisas que querem Hydro inequíd Não é o apontado diferente Acho que fundo-te centavo, tem tantos Look, glow, zero Em minha cabeça, pra mimω Xyz, sem... Se não me pudesse Ogui E quando eu teaseri em casa Mãe eu sorri いugastei, não te driftava Então me desculpa, não fecha-se no coração Deixa eu cuidar de você, deixa você cuidar de mim Então me desculpa, não fecha-se no coração Deixa eu cuidar de você, deixa você cuidar de mim Então eu vou deixar ela agora Não me desculpa, não fecha-se no coração Não me desculpa, não fecha-se no coração Não me desculpa, não fecha-se no coração Deixa eu cuidar de você, deixa você cuidar de mim Deixa eu cuidar de mim Então eu vou deixar ela agora Não me desculpa, não fecha-se no coração Não me desculpa, não me desculpa Não me desculpa, não me desculpa Deixa eu cuidar de mim Deixa eu cuidar de mim Não me desculpa, não me desculpa Não me desculpa, não me desculpa Deixa eu cuidar de mim Não me desculpa, não me desculpa Não me desculpa, não me desculpa Deixa eu cuidar de você, deixa eu cuidar de mim